Você quer conhecer um pouco mais sobre o que pensa, como age, vive, interpreta o mundo, a Bíblia, Deus e aprender sobre integridade, princípios e valores cristãos? Deseja ter orientações e ferramentas que o tornem melhor em todas as áreas da sua vida e ministério? Nas redes sociais do Pastor Josué, no canal do Telegram, no programa da Rede TV, nos livros e cursos, você encontrará caminhos e aprendizados para você programar a sua vida e viver sonhos extraordinários. Legenda Adriana Zanotto